Meus amigos, minhas amigas, sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super aula para a galera, mais uma super aula de licitação. Esse aqui é um curso top de linha, você pode ter certeza disso, que no final do curso você vai ser um especialista em licitação para concursos. E eu digo para vocês o seguinte, vocês terão todas as condições de acertarem todas as questões de qualquer banca, de qualquer órgão aí de concurso público. Bacana? Professor, aula de hoje. A aula de hoje é uma aula complementar. É uma aula complementar. Nós começamos esse assunto lá no começo, na segunda aula nossa, quando a gente falou um pouquinho sobre o estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte. A gente estudou lá esse cara aí, a gente vai ver em detalhes aqui. Na aula passada, nós estudamos aí margem de preferência. E agora a gente vai estudar um outro dispositivo que é chamado de direito de preferência. Então a gente vai estudar em detalhes. É claro que o direito de preferência, ele foi criado pela lei complementar 123 de 2006, que é o estatuto da micro e pequena empresa. Então vamos com bastante calma, isso aqui é uma aula complementar, isso aqui cai bastante também em concurso. Primeiramente, vamos fazer uma ajuda à memória para a galera. Então hoje é direito de preferência, previsto na lei complementar 123 de 2006, que é a lei complementar do estatuto da micro e pequena empresa, empresa de pequeno porte. O que acontece? Nós vimos isso lá atrás, no artigo 4º. Olha só. Aplicam-se as licitações e contratos disciplinados por esta lei, 14.133, as disposições constantes do artigo 42 a 49 da lei complementar 123. E aí, professor? Aí nós vamos estudar agora todos esses artigos. O artigo 42 até o artigo 49. Agora a gente vai estudar todos esses artigos, porque isso pode sim ser cobrado no concurso público. Então vamos embora, né? Olha só. As disposições, né? As disposições a que se refere esse capte deste artigo não são aplicadas, né? Não são aplicadas. Antes de mais nada, eu quero fazer uma explicação para a galera, tá? Então o que acontece, né? Então aqui, olha só. Olha só. A lei complementar 123 de 2006, que é o estatuto, ok? Esse estatuto traz várias prerrogativas e seguranças para um tipo de categoria, dois tipos de categoria. Olha só, as microempresas, olha, ó. Ok? E as empresas de pequeno porte. Beleza, tá? Professor, eu tenho uma empresa. Beleza. Essa minha empresa é considerada de pequeno porte, médio porte, grande porte. O que é, professor? Depende do quê? Do faturamento. Aí, olha. Depende do faturamento. Tá? Depende do faturamento. Por exemplo, para se enquadrar em microempresas, por exemplo, né? Ó, eu vou colocar o número aqui, tá? Até 360 mil reais por ano. Então esse cara aqui é considerado uma microempresa, né? E essa aqui, professor, é claro, que vai até, né? É de 360 mil até, né? Até, olha aí, 4 milhões e 800 mil, tá? O que eu chamo a atenção para vocês? Então você já sabe o que é o microempresa, né? Que esses valores aqui, tá? Esses valores são variáveis. Eles sofrem reajustes, adequações ao longo do tempo, tá? Então eu estou colocando esse valor para vocês. Se amanhã, por exemplo, tiver uma publicação alterando esse valor, eu, professor Lack, vou fazer uma atualização dessa aula para vocês. Mas por exato momento você vai ter que entender. Então coloque esse número na sua cabeça. Microempresa, ok? Faturamento anual até 360 mil reais por ano. Empresa de pequeno porte até 4 milhões e 800, né? Então isso aqui é o devido enquadramento. Então você já sabe o que esse cara é. E agora? Agora com essa informação preliminar, você sabe qual que é o objeto da lei complementar 123, a gente vai estudar. Então o que acontece? Já vem logo o primeiro, o primeiro parágrafo, o parágrafo primeiro, né? Lá que fala o parágrafo primeiro. Olha só, não se aplica, não são aplicadas. Ok? Esse dispositivo do 42 ou 49 que nós iremos estudar, todos eles, entre eles, um dos mais importantes é o direito de preferência, não se aplica. Primeira situação. No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, então bens ou serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Por exemplo, aquisição do bem custa-se 10 milhões de reais, então não pode, não é isso? No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, há licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, olha aí, beleza, para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Então, você tem que saber o seguinte, quando for o valor máximo estipulado, então ela não cabe, beleza. A obtenção de benefícios que refere o capto deste artigo, entre eles o principal é o direito de preferência, fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite de licitação. Claro, então o que acontece? Às vezes, a empresa vai utilizar desse artifício do direito de preferência e ele consegue ter preferência de contratação com valores superiores ao seu enquadramento. Então, o legislador falou, opa, parou, então você não pode, você tem um limite, você tem um limite aí de contratação do ano-calendário, que às vezes você faz um contrato aí de 36 meses, não é isso, com a administração pública, não é? Mais do que justo, não é isso? Nas contratações com prazo de vigência superior a um ano, será considerado o valor anual do contrato para aplicação dos limites previstos no parágrafo primeiro e no parágrafo segundo deste artigo, beleza, não é? E aí, professor, então, a lei de licitações, a 14.133 de 2021, trouxe essas informações somente, tá? E agora, professor, agora a gente tem que detalhar os artigos 42 até o 49, porque impacta diretamente na licitação, tá? Impacta diretamente. E nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando aqui o capítulo da licitação, né? Então vamos lá, olha aí a emenda da lei, lei complementar 123, de 14 de dezembro 2006, institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, altera dispositivos da lei 8212, 8213, que é lá da do NSS, ok? Da Consolidação das Reis do Trabalho, CLT, lei complementares e assim por diante, né? Ok, então tá aí o Estatuto da Pequena, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, EPP, né? Vamos lá, né? Então é o seguinte, o artigo 42 faz parte do seguinte, né? Acesso aos mercados. Além de vários acessos ao mercado, entre eles o Mercosul, nós temos aqui a seção 1. O que é a seção 1? Das aquisições públicas, né? Então por isso que a licitação faz essa referência, tá? Lei complementar, essa lei complementar, então das licitações públicas, né? Artigo 49, vamos lá. Primeiro benefício para microempresas e empresas de pequeno porte, né? Vamos lá. Nas licitações públicas, tá? A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte, somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Puta, cara, questão de prova, cara. Então é o seguinte, a regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, somente na assinatura do contrato. O que é mais, professor? Vamos lá. E aí, professor? O que diz a lei normal para todo mundo? Olha só. Lá na lei, no artigo 63, fala assim, na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições. Então, na licitação normal, tá? Na licitação normal, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista se dá na habilitação. Professor, mas onde está escrito isso? No artigo 63, serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, regularidade fiscal, tá? Em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, tá certo? E apenas do licitante mais bem classificado. Então tá aí pra galera, tá? Então aí nós temos aí na habilitação. A habilitação, ela ocorre o quê? Depois do julgamento das propostas. Então é na fase de habilitação que você vai atestar a regularidade fiscal. Agora, e outra coisa, esse atesto da regularidade fiscal, apenas do licitante mais bem classificado. Então vai lá, o primeiro, ele vai ter que comprovar a sua regularidade fiscal, né? E assim por diante. Então, e quando se tratar de empresa de pequeno porte? Então tá aqui, empresa de pequeno porte, né? Ou microempresa, efeito na assinatura do contrato, né? Bacana, fechou, né? Ok, vamos lá. É bom fazer esse comparativo pra vocês terem uma noção, né? Artigo 43. Preste atenção, tá? Vem, de certa forma, completar o artigo 42. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião de participação em setames licitatórios, está participando de uma licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para o efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. Então, mesmo que este apresente alguma restrição. Então, ela vai participar, mas ela tá lá, né? Ela tem que apresentar na data da assinatura do contrato todos os documentos. Já é um puta de um privilégio. Por quê? Porque dá tempo de correr atrás do prejuízo e você fazer os seus devidos acordos com a administração pública, com a fazenda pública e pagar os débitos, não é isso? Beleza, né? Ok, então é o seguinte, ele vai ter que, mesmo que apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição, olha aí, na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. Prorrogável por igual período a critério da administração pública para a regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, né? Então, aqui é a regra, né? Então, vamos lá. Você tem que entender. Então, é o seguinte, guarda-chuva, qual que é a data que ele tem? Até a data da assinatura do contrato. Mas aí ele foi lá, participou de uma licitação, ele saiu o vencedor. Aí ele vai para a habilitação. Na habilitação, ele mostra uma declaração que ele está negativado. Se fosse uma empresa normal, ela estaria o quê? Eliminada. Ela estaria excluída, desclassificada do certame, né? Por não ter sido habilitada. Mas aqui não. Aí é aqui, né? Ele tem que apresentar as documentações, vai ser dado mais cinco e mais cinco dias úteis aí para ele aí correr atrás do prejuízo, né? Parágrafo segundo. O que acontece no parágrafo segundo? Cara, o cara tinha que apresentar, né? E ele não apresentou a documentação no prazo de cinco e cinco. E aí? Ele vai perder o direito, né? Vai prescrever o direito dele. A não regularização da documentação no prazo previsto no parágrafo primeiro desse artigo implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da lei anterior, sendo facultado a administração convocar os licitantes remanescentes em ordem de classificação para assinatura do contrato ou revogar a licitação, tá? Então, o que acontece? O cara tinha que apresentar as certidões, foi dado o prazo cinco e mais cinco para ele e não apresentou as certidões, né? E aí, professor? Ele não apresentou as certidões, ele será eliminado, desclassificado, ser chamado segundo colocado do processo, né? O que diz o artigo 81? O artigo 81 também tem esse dispositivo na lei nova, né? A recusa injustificada do adjudicatário, o vencedor, em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo de estabilidade da administração caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando as penalidades legalmente estabelecidas. O disposto nesse artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos do artigo 64.2, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições das propostas do primeiro, né? Então, o que acontece aqui, né? O que está acontecendo aqui do 64.2 aqui? Então, é o seguinte, o que acontece, né? O primeiro colocado tem um preço, beleza? O primeiro colocado tem um preço. Então, ele não apresenta documentação e no prazo previsto. Então, vamos chamar o quê? O segundo, né? É claro que esse primeiro que não apresentou a documentação que deveria, ele está sujeito a sanções. A gente vai discutir as sanções lá no capítulo das sanções, ok? E aí, professor? Por que ele vai ter sanções? Porque é considerado o contrato não cumprido. Aí chama-se o segundo licitante. O segundo licitante faz o seguinte, não, eu não concordo com as condições do primeiro. Não concordo com as condições do primeiro. E aí, professor? Aí, está certo, ele não é obrigado a assinar. E para esse cara que é o segundo, claro, ele não será penalizado, não será aplicado nenhuma penalidade a ele, né? Beleza, fechou. Artigo 44 e o 45 são os mais importantes, na minha opinião. Aí vem. Nas licitações, será assegurada como critério de desempate preferência de contratação para microempresas e pequenas empresas de pequeno porte. Então, está aqui para a galera, tá? Então, preferência de contratação. Olha aí o direito de preferência, critério de desempate. Vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês aqui. Como que é esse direito de desempate? Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais ventajosa, né? E aí, professor? Vamos colocar aqui. Olha aí, ó. Proposta 1, tá? A proposta 1, que foi, teoricamente, a vencedora, vamos colocar aqui, ó, foi de um milhão de reais. Beleza? Certo? Aí vem aqui... Olá, meus amigos! Inicialmente, eu peço desculpa para vocês depois de interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso site, a Lá Concurso, a qualidade e a seriedade que nós trabalhamos. Eu sou professor Lack, especialista em concursos públicos e concurseiro profissional. Somente em 2022, é isso mesmo, eu já fui aprovado em nove concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar de verdade nessa caminhada do concurso público. Se você gostou dessa aula, se você gostou do professor, clique no link aqui embaixo, faça a sua matrícula, que eu tenho certeza que você ficará super competitivo para o concurso, tanto da Prefeitura, quanto da Câmara de Nova Chavantina. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Tchau, tchau.